Olá, tudo bem? Eu sou Italo Paiva. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Hoje o convidado especial, meu novo amigo, né? Tayane Rigueto. Isso mesmo. Perfeito. Um nome bem diferente, mas consegui falar. É isso aí. Amigo, seja bem-vindo, muito obrigado. Eu queria que você se apresentasse aí para o nosso público, brevemente. Beleza. Bom, você falou meu nome já, Tayane Rigueto, né? Eu sou paulista, de nascença, nascido em interior de Campinas, sou cearense de coração, né? Estou aqui há 16 anos. 16 anos já é de casa. É, já, não. Estou aqui há muito tempo. Já fiz vários... fui executivo de várias empresas, comecei minha carreira dessa forma, em banco, carreira financeira, enfim, fui para tudo quanto é lado que você imagina. Muitas experiências, né? Muitas, né? Inclusive, minha última experiência profissional como executivo foi na Ambev. Cheguei aqui no Ceará, pela Ambev, né? E é transferido a cada dois anos, basicamente, já é transferido. E cheguei aqui e não quis mais ir embora. É o que acontece geralmente com quem é do sul e vem conhecer o Ceará, né? Exatamente. Se tu for para a praia do Jericoacoara, essas praias, Morro Branco, todo mundo é... Eu, por exemplo, que detesto frio, me achei aqui, né? Aí eu falei, vou ficar por aqui. E até por essa proximidade aí, na parte de cervejarias e tudo mais, né? Sempre visitava as estabeleções comerciais, bares, restaurantes. Sempre tive esse sonho de ter um negócio próprio que fosse voltado para esse setor. E aí foi onde eu resolvi empreender, desde 2011, foi meu primeiro negócio. Antes disso, você era CLT como executivo, né? Isso, executivo, exatamente. Comecei a minha carreira no Banco Bradesco, lá em Campinas. Depois eu fui para Robert Bosch, né? Para Bosch lá em Campinas também. Dali eu pulei para a Ambev e da Ambev eu comecei a ser transferido para várias partes do Brasil. Ali eu fiquei muitos anos mesmo. Foi onde eu fui cair aqui, né? E aí realmente, até acho que pela característica do Ceará, né? Que é um lugar muito turístico, em que a parte comercial, né? Tem o comércio em geral aqui, a prestação de serviço é muito forte, né? E eu decidi realmente empreender daí desse setor. Tu viu muitas oportunidades, né? Sim, acho que é a característica local, né? O PIB aqui, ele é muito forte na parte turística, né? E aí eu resolvi empreender nisso. Em 2011 eu fiz o Fiteiro Bar. Eu não sei se o pessoal ainda lembra aqui. Foi o meu primeiro negócio aqui, foi lá na Dom Luiz ainda. Foi onde eu comecei a empreender. Era sucesso o Fiteiro Bar. Foi muito bom. E dali eu fui ganhando experiência, maturidade nisso, né? E aí depois me associei a um grande amigo, meu irmão, Rodolfo, né? Que é o dono do Piratabá, para a gente expandir os negócios, para a gente fazer um negócio mais diferente lá dentro. E estamos juntos até hoje. Se você me der um parêntese aqui, Taini. Você que está nos assistindo, né? O Giro de Negócios é uma oportunidade que a gente tem, né? A gente tem o privilégio de chamar empresários, gestores, autônomos, pessoas que estão fazendo a diferença no mercado local, nacional e até internacional. A gente já fez alguns podcasts na Holanda, Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. Argentina também e pessoas que estão fazendo a diferença e que podem, né? Contribuir ali com, de repente, a pessoa que está nos assistindo, Taini, pega ali uma ideia, né? Pega ali um incentivo e, de repente, transforma a vida dessa pessoa, né? Sim, claro. Então esse é o nosso objetivo e é isso. Por isso que a gente está convidando você aqui, porque a gente vê você como uma pessoa que tem conteúdo e é uma referência para nós. Obrigado, viu? Bom, e nessa migração aí que tu saiu da Ambev e, de repente, foi botar o teu primeiro negócio, a gente tem o costume de só falar coisa boa, né? Sim. Como é que foi o frio na barriga, né? Como é que foi essa história de tu empreender sozinho ou não? O que é que tu vê essa história de ter parceiros ou sócios? Se pra você for um bom negócio sempre ou tu já... Qual foi a parte mais desafiadora de tudo isso? Tem de tudo, né? Agora, eu acho que o primeiro ponto que você falou, que nem... Eu acho importante todo mundo saber, é que quando você vai empreender num negócio que você não conhece, que você não domina, que era o meu caso, né? Eu dominava frequentar bar agora, frequentar bar e você administrar um negócio, não tem nada a ver mesmo com a coisa boa. Tanto que eu falo, quando eu quero sair, me divertir, tomar um negócio, estar com os amigos, não é no meu restaurante que eu vou. Porque lá é lugar de trabalhar, né? E muito. Então, eu na época me assisti, eu tive sócios que já entendiam do setor, que já empreendiam, né? Pra gente poder aprender também com eles, né? Nós estamos falando aqui de network e é fundamental, né? Acho que pra tudo, né? E interessante, foi o meu primeiro negócio e muito bem sucedido e também o primeiro negócio que eu quebrei. Eu aprendi muito com isso. As pessoas começam a achar que é uma derrota e eu costumo dizer que eu não confio em quem nunca faliu. Ah, brincadeira, porque tem bons negócios por aí que nunca, que sempre foi bem sucedido. Algumas pessoas, né? Tem a competência e o equilíbrio de ter sempre uma trajetória e nunca ter quebrado. Acontece, é. Mas aconteceu comigo por inexperiência também, por não saber o momento de mudar, o momento de... Se atualizar. E às vezes até você fechar um negócio, ele é importante tanto quanto abrir. Então isso me faltou, essa maturidade, essa experiência, né? E eu aprendi, tanto que eu tive outros negócios depois disso. Entrei na hora certa, saí na hora certa e assim a gente foi caminhando. Mas é um desafio de aprendizagem e ter sócio, sociedade, que é muito comum nesse nosso setor, é um desafio gigantesco. Porque é um casamento, sim, de brigas e de confusões e de acertos, né? E não é fácil, não é fácil. Agora, num setor esse nosso, que você trabalha de domingo a domingo, se você também não tiver um sócio, você vai trabalhar de domingo a domingo sem parar e sem nunca ter um tempinho, né? Então é importante, sociedade, pra você dividir um pouco também a bola, tipo, agora... Pega essa visão aí, pra você que de repente, ah, meu Deus, bota um sócio, não bota um sócio, vou sozinho. É desafiador. Você sozinho, você não faz nada, não adianta. Pelo menos bons colaboradores, gerentes e pessoas mais líderes, você tem que ter. Sozinho você não vai conseguir nunca nesse nosso setor. E é importante tocar nesse assunto, porque você vê, o Ceará, como um todo, antes da pandemia, né? Que foi o maior desafio da história de bares e restaurantes, foi pra todo mundo, mas de bares e restaurantes foi muito pesado, né? Nós tínhamos 20 mil estabelecimentos, né, CNPJs, no Ceará. Na pandemia, nós ganhamos pra nove, né? Você fala bares e restaurantes. Bares e restaurantes, CNPJ de bares e restaurantes. Você que tá assistindo, é porque a gente iniciou ali, o Taene, né? Ele está à frente. Assim, nem falei de Abrazel, né? Sou presidente da Abrazel atualmente. Aqui no Ceará você é o presidente da... Sou presidente. Estou há três anos. Também me elegi na chapa que assumiu a Abrazel Nacional, né? Então eu faço parte do Conselho de Administração da Abrazel Nacional também. E estou no meu segundo mandato, né? E a Abrazel é puro network. É muito parecido com o que nós estamos fazendo aqui, né? É bem importante. E nos dá esses números que eu tô falando pra você agora. E na pandemia, a Abrazel foi o fiel da balança. E é importante falar pra todo mundo, viu? O pessoal fala, olha, presidente da Abrazel, o cara ganha uma grana, né? Meu salário é salário carinho, eu costumo dizer. Não existe salário pra presidente da Abrazel. É carinho, não é caro, não. É de carinho. É de carinho. Mas burdoada de vez em quando, mas... É, tô dizendo porque é um cargo, uma posição, não é nem cargo, é uma posição realmente de uma pessoa que tá inspirada e tem a vontade de contribuir pra empreender. Eu acredito muito que quanto mais cabe, mais cabrito. Então se a gente tiver um ambiente bom, empresários prósperos, o setor vai ser cada vez melhor, não tem salário, não tem nada, é realmente uma contribuição justamente pra essa história de 2011, a minha experiência das empresas que eu quebrei. Eu acho que isso é importante passar essa experiência pra quem tá entrando e linkando com o número que eu tava te falando, justamente porque nós tínhamos 20 mil, caímos pra 9 mil no pós-pandemia, né? Durante a pandemia e hoje, surpreendentemente, nós temos 50 mil estabelecimentos no estado. Voltou com força, né? Só que nesse meio você tem os que a gente chama de paraquedistas, pessoas que realmente perderam seu emprego na pandemia, tiveram que trocar de profissão e resolveram empreender. Tem esse lado, né? É, só que esse empreender muitas vezes é um sonho que vira pesadelo, por isso que a gente tem que atuar pra tentar passar experiência pra esse pessoal, porque realmente é muita gente que entrou nesse setor e muita gente sem conhecimento, que acha que entrar realmente... Eu todo dia recebo ligação, olha, eu me aposentei, tô aqui com uma grana, tenho um monte de amigos, sei cozinhar bem. Normalmente eu falo, não entre nesse setor, não empreenda, porque isso é o mínimo, né? O saber empreender, tocar o seu negócio, administrar custos, riscos, isso é o principal ponto, né? Que a maioria, porque tem um negócio muito pequenininho e às vezes você vê muito movimento, né? Eu vejo o pessoal falando, ó, os parcerais estão bombando, né? Ele vê ser sapo lotado, não sabe durante a semana, o custo tá lá e o movimento não tem, né? Não existe. E isso é tudo muito complexo, esse setor é muito complexo. Ele é um setor muito característico de geração de emprego e de empreender, porque é comum você ver o cara que começou lavando o copo ser dono do seu estabelecimento. Eu não vejo nenhum outro setor, sei lá, não vejo o cerveja de pereira sendo dono da empreiteira, isso é muito difícil. No nosso setor é possível ele ser dono, mas tem todos esses desafios pela frente, que é muito importante. Meu pai também sempre falava pra mim, um pensamento que ele tinha quando a gente saía pra jantar e tudo, e tava numa barraca de praia, enfim, aí ele dizia, ó, Ítalo, olha a diferença desse garçom pra esse outro. Esse garçom aqui, ó, é empreendedor. Aí eu ficava, como assim, pai? Porque ele entendeu que quanto mais ele servir bem, quanto mais ele não deixar faltar nada, e quanto mais a mesa estiver cheia, ele ganha proporcionalmente a isso. Claro, você tem garçom vendedor, garçom entregador, que a gente chama. Isso mesmo. Aquele que entrega só o produto que você pediu, ele é entregador, nada mais que isso. Agora o vendedor, ele sabe te estimular, ele sabe te... Mas tudo isso também é reflexo de um gestor, de um líder ali que é o dono do estabelecimento. Faz sentido? Total. Capacitação, treinamento, tudo faz parte do jogo. É, tem uma pergunta pra você. Como é que você vê aí, como pessoa que tá à frente da Brasil, como é que você vê ainda o mercado em relação ao profissionalismo nessa área, né? Do líder e dos seus liderados? É, hoje eu diria pra você que é o maior desafio que a gente tá encarando justamente por essa moçada que tá entrando nesse setor. Muitos jovens entrando nesse setor, muita gente empreendendo. Assim, em dois anos você mais que duplicar o número de empresas do pré-pandemia é muita coisa. Então você tem um público muito diversificado. Então é um trabalho que até a Brasel tá fazendo agora, esse ano, muito fortemente. A gente fala muito em treinar, em capacitar colaboradores e tudo mais. Nós estamos numa fase que é necessário você treinar e capacitar gestores, líderes, empresários. Justamente porque se ele não tiver com a cabeça aberta e treinado e capacitado, os colaboradores não vão, não vai pra frente, não vai. Então nós estamos nesse momento. Nós estamos exatamente no momento de conseguir capacitar, treinar os líderes e os donos de empresas pra que futuramente eles consigam fazer a mesma coisa com os colaboradores. Nós estamos recriando esse setor, na minha opinião, em vários aspectos, né? Principalmente na parte de produtividade que nós precisamos realmente melhorar e muito nesse setor. É um setor que no passado a gente falava, ah, não tem o que fazer, vou abrir uma bodega. Hoje já não é mais assim, tá? Os bodegueiros aí realmente são muito qualificados, de outro nível. A concorrência aumentou, a tecnologia tá aí. Então isso virou a mesa totalmente. E como esse setor se tornou o setor hoje o maior empregador do Brasil, hoje são mais de 6 milhões de funcionários, de colaboradores com carteira assinada no Brasil, ele tornou-se com uma importância muito grande. E olha o desafio. Hoje você coloca 50 empreendedores aqui de supermercado na mesa, ele bota milhões na mesa. Você coloca 10, 15 empresas, você põe milhões, até bilhões na mesa. A gente também, mas eu preciso de 50 mil pessoas, 50 mil estabelecimentos. Então nós somos muito pulverizados, com vários níveis, mas com uma importância econômica muito grande. É um desafio gigante que a gente tem nesses próximos anos. Isso que ele falou, né? É muito importante pra você que tá nos assistindo, que já tem negócio ou que ainda quer colocar o seu. Ou você chega extremamente preparado. Sim. Ou você vai perder o pouco que você tem ou muito que você investiu. porque cada vez mais o nosso mercado, não só aqui no Ceará, mas nacional e acho que mundial também, só tá ficando quem é fera, só tá ficando quem se prepara, quem se qualifica, quem vai buscar conhecimento dos principais polos do seu negócio no Brasil, né? E até no exterior. Sim. A gente vê muito, eu e o Ricardo, a gente sempre leva empresários aí pro Vale do Silício, A gente faz muito isso aqui, realmente. Isso é muito importante. Então, se qualifique. E aí, essa era a outra pergunta, quais iniciativas pontuais que estão fazendo diferença aí, que a Brasel tá ajudando? Sim. A pessoa que de repente tá assistindo e que nem sabia que existia esse programa. Sim, claro. Eu costumo falar, inclusive, que o presidente da Brasel hoje, ele tem dois mandatos, né? Um é o representar, que é o que eu tô fazendo aqui, que é o que eu faço no meio político, que eu faço em várias reuniões que a gente vai. E outro é desenvolver. E esse desenvolver, nós temos um time da Brasel por trás aí, enorme, né? Que oferece esse tipo de ajuda, né? Então, nós temos aí um convênio que a gente fechou gigantesco com o Sebrae, muito grande mesmo, de investimento, não só com profissionais do Sebrae, mas com profissionais práticos que existem no setor, para dar treinamento, capacitação. Então, os nossos eventos aí que a gente fala, as nossas visitas técnicas, né? Que a gente tem feito, muito pesado. A gente levou 150 empresários agora, em junho, para São Paulo, na Fispal, que é a maior feira do setor de alimentação fora do lado da América Latina. Foi assim, são 150 empresários que voltaram com uma visão totalmente aberta, conheceram tendências, nossas tecnologias. Muito importante, né, cara? Esses eventos e essas viagens, né? E agora nós estamos indo, em outubro, para a HFN, que é uma Fispal do Nordeste, que acontece em Recife. Então, a gente faz muitas imersões das visitas técnicas. E com o Senac, a gente está fazendo a parte técnica com colaboradores, que está acontecendo toda semana, para você pôr o seu funcionário, para você se capacitar, para ele se retreinar, né? Então, nós estamos... E devemos fazer, no final de outubro, ainda uma semana, que a gente vai chamar de Semana de Alimentação Fora do Lá, que vai ser consultorias presenciais. Tudo que você imagina que você precisa, a gente tem lá dentro. Fora que a gente tem, não só sócios associados, donos de vários restaurantes, como a gente tem os mantenedores, que são empresas que fornecem para o nosso setor, que estão dentro da Barazara, justamente para oferecer produtos, tecnologias, tudo que possa ser de melhor. Hoje, a palavra, para todo empreendedor, que tem que ser uma obsessão para todo mundo, é produtividade. Hoje, no nosso setor, se comparar com os melhores, o benchmark é importante, está falando de visitas, inclusive, no exterior, o que os Estados Unidos, hoje, na área de bares e restaurantes, produzir um dia, não demorou quatro. Então, é uma falta de produtividade muito grande. Então, não basta ter um bom produto, não basta você servir bem, não basta você ter o melhor, se você não for produtivo. Uma hora você não vai aguentar mais. É aquela coisa do bar lotado, sem lucro. Faturamento não é lucro, tá certo? E eu diria uma coisa para vocês, quando você não tem uma boa gestão, faturamento, quanto maior, mais prejuízo até. É um negócio que ninguém consegue muito entender quando a gente fala, mas é, quando você não está bem organizado, administrado, o aumento de faturamento passa a ficar aumento de prejuízo. E no nosso setor, que você trabalha com transformação de matéria-prima, ao mesmo tempo, revendo de matéria-prima, prestação de serviço, ele é muito complexo. Se você não tiver indicadores e controles, que mostre direitinho o que você está fazendo, processos bem definidos, você vai trabalhar para trocar papel. É verdade. Para trocar dinheiro. Então, por isso que produtividade, hoje, tem que ser uma obsessão de qualquer empreendedor. Muito bem. E você que está nos assistindo, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui, as informações de contato, da rede social, da Pracel, do site também, se tiver, da rede social, tá? Tudo isso é muito importante, porque, às vezes, você está assistindo aqui, fica sem um norte, um direcionamento. Mas aqui na descrição vai ter, tá bom? Bom, é muito importante a gente falar também da mudança do consumidor. Como é que você vê? Porque, assim, depois da pandemia, a gente teve, de fato, alguma mudança. O cara está indo para um gourmet na casa dele, de repente, ficou mais exigente. Como é que você vê isso aí? Para que, de repente, quem está nos assistindo, ter essa percepção junto com você e já se preparar? É, hoje parece clichê que eu vou falar, mas, às vezes, o óbvio tem que ser dito, né? Tem que ser dito. Mas, hoje, você fazer uma boa comida não é mais um diferencial. Como você disse, o cara pode ter uma excelente comida dentro de casa. Claro, isso é importante, porque é um nicho de negócio que ampliou muito na pandemia, né? Hoje, você tem um salão que você serve os seus clientes e ele é limitado ao número de meses e giro que você tem. Quando você faz um delivery, que isso explodiu bastante, você consegue ter a casa da pessoa como o seu salão. Então, isso é importante, essa ampliação. Mas, para quem ainda tem o seu negócio próprio ali, se você não servir uma experiência, o cara não vai sair dedicado. Não tem o porquê. Se no conforto do lar dele, ele tem tudo servido bonitinho o que você já faz no seu salão, ele tem no conforto da casa dele. Pois é, internet, Netflix, ar-condicionado, música boa, né? Amigos. Amigos, ele tem tudo na casa dele. Então, para ele sair, tem que ser algo muito diferente. Pega essa visão aí. Tem que ser uma experiência. Eu vou pedir até que nesse corte apareça bem grande, assim. Mais do que o produto, tem que ter uma experiência diferenciada. Você tem que pensar em ambiente, você tem que pensar em atendimento, você tem que pensar num negócio muito importante hoje, que é segurança. Segurança. Então, acho que são três pontos aí cruciais, que claro, além disso, aí você tem que servir uma boa comida, né? Senão não adianta. Mas eu acho que são três pontos que você tem que formar para atrair o seu cliente até lá. E aí, depois, lá dentro, você tem que trabalhar essa experiência. Pegando esse teu gancho, eu vou pontuar dois restaurantes que vieram aqui na minha cabeça, que realmente, além do produto, me trouxeram uma boa experiência. Para mim e para minha esposa. Posso? Claro. Aquele que é vizinho, em frente ao Turat, Doc, eu acho. Doc? O Doc, que são os mesmos donos, viu? É o mesmo dono. Turat e o Doc são os mesmos donos. Rapaz, bem legal, bonito, assim. E o melhor, a comida que eu, né, fui comer com ela e tal, tomamos um bom vinho português. Aí, quando eu... Chega o meu... Chega, eu dei um sorriso. Ou seja, ele me surpreendeu com o visual, a segurança, o estacionamento bem em frente, muito bom. E a qualidade da comida. Na segunda, que eu já fui com a minha filha, minha sobrinha, é um na Cidade dos Funcionários, não acho que eu não lembro, que é tipo um... Coisa temática, assim, uma pizzaria. Ah, sim, eu esqueci o nome. Eles são associados da Brasileira também. É bem legal, cara. Então, a gente que realmente você está dizendo, se quer sair para algum lugar que você se surpreenda, aí eu me surpreendi. Não, e aí eu... Por um acaso, você falou do Doc, é o Lissandro, que é proprietário, né? Lissandro Turati, o nome dele. E ele é, inclusive, faz parte do Conselho de Administração, nós aqui da Brasileira. Parabéns aí, pessoal. Você vê que as pessoas que se associam e fazem network estão juntos. Estão atualizadas, né? É sempre... Referência. E é um dado importante, tá? Em média, no Brasil, uma empresa dura, um bar, um restaurante, entre 1,8 e 2 anos. A média, né? Muito baixo ainda, né? Associados da Brasileira, eu chego a 4,8 anos, né? Então, já... Você vê que por esse network, por essa troca de ideia, por acesso a informações, você já dobra... Posso convidá-los, então? Quem não é associado, não é importante. Chega junto, associce, né? Tem um negócio aqui legal, que tu é mestre cervejeiro, o que é que trouxe para tu? Sim, trabalhei isso. Diferencial. Legal, né? Eu acho muito bacana. É um negócio interessante na BEV, que na BEV eu era gerente financeiro, essas coisas todas, e ela abriu as portas para você estudar. Eu fiz o curso de aprendiz, mestre cervejeiro, aí fui entrar, migrei de escritório para a fábrica e faço minha cervejinha em casa de vez em quando nos meus paneleiros, vamos dizer assim, né? É um... Eu costumo dizer o seguinte, né? Até para quem trabalha em bares e restaurantes, se você não sabe cozinhar, o cozinheiro te engana, se você não sabe servir, o cara te engana, né? A gente começa a falar, claro que não é tão forte assim, mas para você trocar uma ideia com o seu cozinheiro, boa, para você trocar uma ideia com o seu garçom, você tem que saber o que ele faz. Claro que você não vai substituir, ser um baita chefe de cozinha, mas você tem que entender de alguma coisa para poder discutir, senão você vai terceirizar o seu negócio, né? E na BEV, quando eu estive lá, foi isso. Quando eu fui para a fábrica, que eu era gerente financeiro, eu tinha que calcular custo e tudo que você imagina de linha de produção, eu ia conversar muito com o gerente de fabril ou com o gerente de logística, eles falavam muito em termos técnicos, eu não entendia nada, eu só sabia tomar cerveja, e isso eu ia fazer bem. Do resto eu não sabia, eu falei, pô, eu preciso aprender esse negócio. Foi daí que eu fui fazer o curso primeiro de degustação, depois eu fui fazer o curso de aprendiz mestre cervejeiro, da graduação de gestão industrial, aí eu fui entender esse negócio de produção de cerveja para poder saber falar a língua do cervejeiro, né? Foi uma experiência fantástica para mim e que a gente pensa que tudo que a gente aprende às vezes uma hora não serve mais, até na parte de bares e restaurantes hoje, as cervejas que a gente serve, tudo que a gente harmoniza veio dessa aprendizagem aí dessa época, é bem legal. Legal, eu estive na Europa e em alguns lugares que eu ia, acho que para personalizar, eles mesmos faziam em alguns lugares, na Bélgica eu vi isso, eles mesmos tinham as cervejas deles, isso aí acho que... É legal, é o caso da Turati, por exemplo, o gigante sucesso da Turati, que, diga-se passagem, tem há 20 anos que produz a cerveja, às vezes com liminar na justiça, porque o Ceará não permitia a produção de cerveja para a venda, se não fosse indústria, você não podia. E aí, isso já mudou muito, ele foi na raça ali, por isso que você vê, ele é uma grande cervejaria hoje, porque... Ele desbravou, né? que ele produza a cerveja dele. Ai, quer dizer que não podia? Não, no passado, isso eu estou falando para você de na Lupus Beer, que é em frente ao Pirata ali, ele começava a produzir a cerveja dele há 20 anos atrás, ele com liminar atrás de liminar, antes de você produzir, isso tinha que ter indústria. Hoje mudou-se muito esse mercado de cervejeira, é muito bacana. Eu até no Pirata lá, nós já estamos... Já falamos do Pirata. É um negócio que eu não posso ainda falar muito aí, porque ele já está engatinhando, mas a gente pensa em ter a nossa própria produção de cerveja justamente. Claro, claro, maximiza o lucro. E o emblema que a gente tem ali de Pirata, de nome, de experiência, como a gente falou aqui. Aquela pessoa, aqueles barril de cerveja, vai ser legal. A gente está pensando em ir por esse caminho também. Isso é inovação. Inovação, tem que inovar. Já que você tocou no Pirata, como foi que surgiu aí esse convite ou essa parceria para você? Você está aí hoje à frente do Pirata também em sociedade? Sim, o Pirata tem 38 anos, para mim é um marco histórico da cidade de Fortaleza, é tombado como patrimônio turístico de Fortaleza e começou com o Júlio Trindade há 30 anos atrás, já falecido, que é o pai do Rodolfo Trindade, que hoje continua e já está o Luí Trindade, que é o neto. É Júlio, é o Júlio? É Júlio Trindade. Tanto que a praça ali atrás leva, a rua ali leva o nome do Júlio Pirata, de Iracema, que é um moleque conhecido, uma figura muito emblemática no Ceará e o Rodolfo também levou isso para frente. Mas eu e o Rodolfo, a gente tem uma história de amizade, de empresa e de trabalhar junto há quase 15 anos, o Rodolfo foi presidente da Brasel, eu sucedi o Rodolfo como presidente da Brasel, foi a Alice, a Brasel me colocou com ele trabalhando junto num outro negócio que mostrou-se compatibilidade, sem compatibilidade, você não casa, você não tem amigo, você não faz negócio. Tem que ter no mínimo ali o direcionamento igual. É, e o negócio que começa a falar todo mundo, se você pensa também exatamente a mesma coisa, tem a mesma habilidade, também não vai dar certo. Um tem que complementar o outro, né? Eu sou muito, como diria para você, organizacional, esse tipo de coisa, números, dados, tal. tu é muito analítico. Isso, muito analítico. O Rodolfo já é aquele cara criador, sonhador, sonhador, e ele tem assim um conhecimento criativo, né? histórico do mundo todo, geopolítico, que você imagina, muito legal, então cada um faz o seu e se complementa. Isso é importante, né? Foi isso que a gente virou sócio, mas na pandemia, você vê, na pandemia, poxa, o Pirata ficou fechado 20 meses, uma condição em 38 anos de história. E como a gente é festa, Segunda-feira. 100% fechado. É, 100% fechado. Aí começou-se gradativamente voltar a restaurantes, voltar a bares, a gente não podia funcionar. Eu falei, Rodolfo, claro, 38 anos, tem uma história, tem uma tradição que tem que ser mantida, mas a gente tem que inovar também, a gente tem que mudar. E aí a gente decidiu juntos fazer uma parceria, uma sociedade, e ali trouxe o Complexo Pirata, que é um lugar multifuncional, que tem vários negócios lá dentro. Então, a Segunda-feira mais louca do mundo, já conhecida, essa é a terra, o New York Times, continua a Segundas-feiras com apresentações de quadrilhas juninas e tudo mais que você imagina, muito folclórico e turístico. E a gente fez dois negócios lá dentro, na esquina, que antes era uma loja de venda de roupas do Pirata, que ficou sem funcionar nesses 20 meses, a gente transformou no café, chama Café Ilha, a gente fala de café, mas é um bistrô, tem almoço, tem jantar, que já está funcionando há, vai para três anos, está funcionando bem, na época da pandemia mesmo, e a gente fundou um restaurante que se chama Arupemba, restaurante, que é para funcionar na parte de trás, que é divisão do mar, que a gente maturou, fez o set de experiências para abrir agora com o funcionamento da ponte, que revitalizou o local. Revitalizou, está bem movimentado. Foi nesse ponto que a gente se juntou, para fazer um multinegócio lá dentro em que pudesse você ter outras saídas quando você tem um negócio que você tem um problema como na pandemia, você não pode ficar com um negócio só. O Rodolfo também foi criado, acho que nessa vibe de você ter um negócio com o Pirata, e ele também abriu a mente que precisava você ter uns planos B, C, D, E, tudo que você imaginar. A gente pensa ainda, inclusive, o próximo passo é montar na parte de cima uma cervejaria. Para ficar bem bonito que não só se você... É, exato. Mas que não sirva só o Pirata, que seja um pubzinho que a gente quer fazer ali sobre o mar, que também a gente vai conseguir abastecer o Pirata e o cafeiro e tudo mais. Eu acho que é muito importante todo mundo que pense em inovar, veja bem, é bonita a palavra, inovar. Inovar não é simplesmente fazer um negócio que nunca ninguém fez. Se você está fazendo um negócio no seu estabelecimento que você nunca fez, já é inovação. Não importa o que eu desfaça. Se você adaptou o seu negócio, você já mudou, você já está fazendo um negócio diferente, você está inovando. Então, a gente pensa, inclusive, você tem que ocupar espaços ósseos. Hoje, o custo é tão alto de produção. O micro e pequeno empreendedor hoje, eu costumo falar que ele é pequeno na hora que ele vai pedir um dinheiro para o banco. Na hora de pagar imposto, ele é grande. É assim que funciona. Então, os custos são muito altos. espaços ósseos. O sucesso da Turati foi esse. Você vê que agora ele pegou toda a parte de tanques dele e transferiu para um lugar que não precisa ser nobre, que não precisa estar na visão do povo. Não precisa de vitrine, né? É, e pegou aquele espaço e fez o pub, cinco elementos lá, que está fantástico. O que ele está falando para ver se tem sentido. É você que tem uma empresa, é você verticalizar o negócio. É, exatamente isso. Ah, eu posso acrescentar isso aqui. Acrescenta. Ah, junto com isso aqui eu acrescento esse serviço e vou aumentar o meu ticket. Faz. E com o mesmo time de colaboradores, aquele que está cozinhando para um negócio, ele cozinha para três, quatro. Não tem problema nenhum dentro do período que ele trabalha, né? Então você tem que otimizar espaços, né? Com o menos custo possível e isso é produtividade. No fim, a soma matemática é essa, né? Então foi aí que eu me envolvi com o Rodolfo. Muito bem. Com o pirata. E fazendo aqui a nossa propaganda, porque assuntos como esse você encontra associando-se, né? A Brasel. E também aqui no nosso podcast. Muito bem. Não, claro. Você falou muito aí de caô, esse tipo de coisa. Para mim, isso é otimizar o seu negócio, a produtividade. Não tem um espaço só. Sim. A própria Brasel, que tinha um escritório, aquele negócio bonitinho, para receber os outros, a gente chegou à conclusão que eu tenho mais de mil escritórios por aí, que são os bares dos restaurantes. Eu posso, eu no meu negócio, eu tenho uma salinha que eu recebo lá as pessoas. Não precisa ter um, o custo de ter um aluguel, de ter energia, e pagar condomínio. Hoje a Brasel, ela é quase que home office. Eu só não chamo de home office porque a gente fica nos bares dos restaurantes. Isso tem tudo a ver, viu, com o livro que a gente vai lançar, eu vou lançar agora em novembro, que chama A Era das Empresas Enxutas e Lucrativas. Perfeito. Quem tiver fora dessa atualização, da empresa enxuta e lucrativa, realmente fica um pouco mais desafiador. Aquela era da engrenagem pesada. Gigante, cheio, pesado. Isso não existe mais. Reveja e vai estar disponível logo, logo aí em alguns lugares estratégicos, principalmente no digital, tá? Falando de digital, duas coisas, né? Eu queria que você dissesse como é que você vê o futuro aqui do nosso estado, né? Em relação ao PIB, em relação ao turismo, em relação aos seus vizinhos ali no que diz respeito à ponte. Sim. O turismo, ele chega aqui, o turista chega aqui, ele quer ver coisa nova. Ah, não, ano passado, pra cá, o que foi que mudou? O que é que tem de novidade? Hoje nós temos a ponte metálica e o negócio lá do aquário, como é que ficou? O que é que você vê de futuro ali pra aquela região e em Fortaleza em si? É, eu vejo assim, as coisas estão mudando finalmente, né? Quando você fala da ponte, por exemplo, ela ficou mais de cinco anos lá parada. Eu acho que, infelizmente, o Poder Público não cuidou com carinho dos seus equipamentos que são enormes. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita guiada pelo centro da cidade, histórico. É maravilhoso. Eu fiz, tu fez num trenzinho também? Não, eu fiz a pé. Você fez a pé? Eu fiz num trenzinho, então o trem, tu já viu esse do trenzinho? Poxa, nós temos igrejas maravilhosas, museus a céu aberto maravilhosos, Praça do Ferreiro, tem muitas coisas históricas ali que a gente nem conhece, né? É muito bacana. Então a gente tem equipamentos lindos aqui que, infelizmente, eu não tenho problema nenhum de falar isso, ficou abandonado, sim, como a Ponte Metálica ficou abandonada. Aí por que, né, macho, o prefeito ficou... Agora, no ano político, o passo de macho que fica pronto. É muita politicagem, né? É a questão da concorrência que acontece no setor privado e acontece no público. A partir do momento que o governo e a prefeitura não são mais, vamos dizer, aspas, aliados, um quer fazer mais que o outro, como a gente quando tem concorrente, né? Isso funciona. E aí funcionou. E foram querendo ser pai do menino, né? E às vezes, eu acho que a gente... É um papel da Brasel, politicamente falando, que a Brasel é a partidária, mas ela não é a política. A gente tem que se envolver na política. Isso não pode envolver com o partido que isso não é história nossa. A gente tem que tratar com quem resolve, né? E eu acho que, talvez, por esses problemas partidários ou políticos que sejam, talvez faltou visão de entender o que um equipamento, aquele investimento que você vai fazer nele, o retorno que ele vai trazer, orgânico, é gigante. Às vezes, falta entender isso. Por exemplo, uma ponte daquela. Não simplesmente... Ah, uma ponte, né? Não, eu vou construir um hospital, isso aqui está corretíssimo. Mas por que uma ponte daquela é importante para a saúde, de fortaleza e para a segurança? Você viu que uma ponte daquela trouxe iluminação, trouxe pessoas, trouxe negócios, isso afasta a violência, afasta a bandida, afasta tudo. Eu gosto de falar que um dos principais importâncias do Bar e Ressante não é servir comida. Onde ela está, ela traz a população, ela traz iluminação, ela traz emprego, ela ocupa espaços que antes o bandido ia ocupar. Então, isso é importante acontecer, de você ter equipamentos revitalizados, você derrubar ali o hotel antigo São Pedro, que era um antro ali de bandido e tudo mais. Esse pequeno, eu chamo pequeno investimento porque não é caro para tudo que acontece na cidade. Isso traz uma segurança a médio e longo prazo que eu não vou precisar gastar dinheiro com a violência, entendeu? Agora, o que eu vejo de futuro, estou vendo um negócio importante sim, que é a revitalização que está acontecendo. A gente é muito crítico com a Brasel, a qualquer político, qualquer besteira que é feita, mas a gente também elogia quando é bem feita. E essa gestão agora, a última da prefeitura, fez algumas revitalizações importantes para o turismo. Eu acho que falta um pouquinho ainda o governo do estado entender que o PIB nosso que vocacional é o turismo, é a bandeira. Às vezes, você pensa muito, ah, o que traz dinheiro para os cofres do poder público? Ah, o ICMS, o ICMS Indústria, pronto, é isso. Não é só isso. Nós temos uma característica que não é industrial. Claro que a gente precisa de indústria, ela gera bastante emprego, mas eu acho... Então, o rico que além disso tem o turismo. Mas o turismo, eu acho que hoje é fundamental e eu vejo sim o Ceará com tudo que tem feito. o trabalho é de médio e longo prazo, não é de curto prazo. Não adianta tirar o curto só. Ele vai melhorar o ambiente, sim, de produtividade para as empresas, para comércio, para barra e restaurante, mas nós temos que atacar um negócio que virou um problema número um da cidade, que é a pandemia da violência. Duas coisas para contribuir com a sua fala. Eu fiz um cruzeiro ano passado que quando eu entrei no cruzeiro, 90% das pessoas não desceram por conta da violência. Sim, perfeito. Chegou a você esse dado? Sim, A gente tem muita estatística lá dentro e eu digo mais. Hoje, está tendo uma queda de até 30% de pessoas, no cearense mesmo também, andando nos bares e restaurantes depois das 10 da noite por conta da violência, o medo da violência. Nove horas dá uma caída. E o outro dado, que assim, eu estou falando uma percepção vivida, as pessoas chegam aqui em Fortaleza e não ficam em Fortaleza. Vão para Jericoacoara, vão para Icaraizinho de Amontada, vão para o Cumbuco. Aí são dois pontos, a violência e às vezes a falta até do que fazer, que é onde a gente está trabalhando nos equipamentos públicos, faz muito sentido. Isso eu percebo até na Secretaria de Turismo aqui municipal que é uma preocupação em você ter essa parte do kitesurf, essa parte de tanta coisa para o pessoal ficar. Mas a violência é algo que tem que ser encarado de frente, porque hoje estão tirando as pessoas das ruas e se você calcular o prejuízo é gigantesco, é muito maior do que se você combater. Então hoje eu diria para você que se atacar-se com políticas realmente efetivas, de inteligência em cima disso, que não é só ir para a violência também, para o combate, eu acho que o Ceará vai ser o destino do Brasil. Do Brasil, não tenho nem dúvida disso, porque o resto de beleza, receptividade, pessoal trabalhador, isso aqui, para mim, eu falo que é a Desnelândia do turismo, é aqui, então a gente só tem que profissionalizar mais acho que os seus gestores públicos e essa parte que a Brasil está fazendo dela que é você também capacitar os empreendedores para que vençam esses desafios, mas eu vejo sim, apesar de sempre colocar as mazelas do setor, eu vejo com muito otimismo aqui o crescimento de bares e restaurantes, do turismo, do empreendedorismo aqui no nosso estado. Também, também. Para finalizar, se você me permita, eu queria que você desse três pontos chaves você como empresário hoje, como está à frente liderando essa importante organização, você que está à frente, para as pessoas que estão querendo botar o seu negócio, para as pessoas que estão ali com algumas dificuldades e estão até às vezes com o ânimo ali abalado por algum colaborador que deu problema, algum fornecedor ali que está no pé, problema financeiro às vezes, o que de repente três pontos assim que a pessoa tem que focar energia para que essa chave, para que essa virada aconteça na vida dela e nos negócios. Você poderia ajudar a gente com isso? Primeiro, acho que independente de você for montar um negócio ou se você já está fazendo um negócio. O brasileiro está no ranking mundial e acho que em segundo lugar como criatividade, por mais que eu acredito que tenha. Então, nós sabemos, somos criativos, temos ideias boas, mas a gente está lá embaixo quando a gente fala em planejar. A gente tem excelentes ideias que não dão certo fora do planejamento. Então, o primeiro ponto é, se o seu negócio já não está dando certo, pare e planeja e planejar não é só imaginar como você quer o seu negócio. Aí, a gente já linka com produtividade que é você instalar, desenhar, não é desenhar processos quando eu falo, organizar, todo mundo fala vou ter que contratar, não. Se você consegue pôr na mão ali o que você imagina dos processos que um depende do outro você já está começando a fazer bem. Porque parece que não, mas muito setor do setor de bares e restaurante ele põe a caneta atrás da orelha aqui e faz conta no papel de pão. Então, a gente precisa começar a organizar esses processos. Então, se você planejar o que você quer do fim para o começo e conseguir desenhar suas etapas, os seus métodos, seus objetivos, o básico, né? Eu acho que você começa a ganhar produtividade e isso já é o ponto principal para você começar a empreender ou para você melhorar o seu negócio. Às vezes o seu negócio é bom, você não está sabendo realmente fazer ele dar dinheiro. Então, por isso que o planejamento, o processo, a organização gera produtividade. O segundo ponto, como eu falo, é inovação. E por que inovação? Não é só fazer algo, como eu disse, que ninguém fez. É fazer algo que você nunca fez no seu negócio. Talvez você implantar processo já é uma inovação que você nunca fez. E você também inovar no seu jeito de atender, no seu jeito do que você vai servir. Eu acho importante você sempre estar inovando, até porque hoje a velocidade da mudança das coisas são tão grandes que se o cara entrar no seu restaurante daqui a 10 anos e ver o mesmo restaurante, talvez o filho dele não goste. Você tem que saber enfrentar gerações como um pirata com 38 anos resolveu mudar e fez um complexo agora. E eu vou chamar um terceiro ponto que pode achar estranho ou não, mas é um negócio que todo mundo tem que entrar de cabeça. O Brasil já está atrasado, é um negócio chamado inteligência artificial. Gente, inteligência artificial é o futuro de qualquer empreendimento. A Brasel liderou essa bandeira. Hoje, todos os colaboradores da Brasel já trabalham com o Microsoft 365, com o Pilot, com tudo que você imagina. ela é uma ferramenta de produtividade enorme. Infelizmente, quando você vê no mundo inteiro, todos os empresários que foram pesquisados recentemente, eles acreditam com inteligência artificial, eles têm um ganho de até 80% de produtividade. No Brasil, a gente ainda pensa que isso pode nos dar uns 10% de produtividade. Então, o primeiro ponto, gente, não é só conhecer a inteligência artificial, abrir a mente, entender que ela é o futuro. Eu diria para você que depois da invenção da roda do fogo, é a maior inovação que a gente vai ter da humanidade, tá certo? Ela vai te ajudar a ter uma produtividade, de dados, números, já isso é implantado já dentro de várias razões. Eu já uso. Muito importante, ele consegue te dar informações financeiras importantes, te dá informações de quem é seu cliente, o que ele está consumindo, que horário, por quê, como. Quem não entrou nessa ainda está atrasado. Comece devagarinho, procure a Barazola também que a gente tem um escritório formado todinho para a inteligência artificial. Muito bom. Quem não entrar nessa, não importa que é pequenininho não, inteligência artificial hoje ela está para todo mundo. É importante quem não entrou nessa, procure, porque vai ficar para trás. Muito bem, concordo plenamente com esses tópicos aqui que você pontuou e reforço, aqui embaixo tem a sua rede social, certo, Aene? Tem da Brasel, site, tudo. E agora eu queria lhe dar um presente para você levar lá para o seu escritório, para você lembrar aqui do nosso bate-papo. Tô dando minhas canequinhas, tem bastante lá, gosto muito. Abre aí para tu dar uma olhada. Gosto do nosso chazinho. Pronto, isso é para você lembrar. Eu sei que você é o homem da inteligência artificial e tudo, mas eu tenho certeza que você também é um cara que risca e rabisca. Risca e rabisca. Eu faço minhas reuniões lá, falo a inteligência artificial, meu é inteligência, eu chamo de I.O. É inteligência original, ainda gosto de escrever. E depois eu jogo na minha inteligência artificial lá para ela trabalhar, mas eu vou pescando as coisas, eu gosto muito disso. para você lembrar aqui do nosso bate-papo, tá bom? Vou lembrar sim, muito legal, obrigado. E você que esteve conosco até agora, como eu disse, tem todos os contatos aqui do nosso convidado e também da associação que ele preside. Espero que você tenha gostado, tudo foi feito com muito carinho, espero que você tenha gostado também. Eu adoro falar do setor, quem quiser falar mais, não procura aí, senão a gente passava três dias aqui. É verdade. E é isso, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Giro de Negócio, sempre com gente relevante que estão fazendo a diferença aí no mercado. Valeu! Eu vou te apresentar a Giro Coworking, especialista em endereço fiscal. Nossa sede fica aqui em Fortaleza, no bairro Joaquim Távara, localização privilegiada e estratégica, próxima a vários pontos comerciais e repartições públicas. Aqui no Coworking, também realizamos o gerenciamento e recebimento de todas as suas correspondências e encomendas. A contratação do nosso serviço de endereço fiscal é 100% online e zero burocracia. Em até 15 minutos é possível concluir todo o processo e já disponibilizamos toda a documentação que você precisa para abrir e ou atualizar o seu CNPJ. Você é empresário que ficou interessado e quer saber mais? Clique agora mesmo nesse link abaixo e fale conosco! E fale conosco!